Galera, aqui é o Winkley, que hoje, galera, estamos com o nosso primeiro episódio da nossa série de Seguindo as Leis de Trânsito do GTA, galera. Sim, nessa série a gente não pode roubar carros, não pode matar pessoas, não pode empurrar pessoas, não pode bater em pessoas, não pode quase nada de errado nessa série, beleza, galera? Então, a gente vai vir aqui, eita, a gente vai vir aqui na nossa casa, a gente vai dormir agora, galera, dormir, vai ter a nossa rotina meio que normal, sabe? Vai ter que, vai ter a nossa rotina normal, né? Só que aqui no GTA, galera. Hum, não. Acordamos, galera, será que tá de dia? Beleza, vamos trocar de roupa, né, galera? Vem que é a nossa rotina que a gente faz na vida real, só que aqui no GTA. Hum, não, vou ficar com essa roupa mesmo, galera. Por que você tem que fazer toda essa rotina? O que tem aqui? Hum, tem um banheiro aqui. Infelizmente não dá pra tomar banho. Oh, tem outro quarto aqui. Opa, pelo que a gente já tá vendo, já tá de dia. Será que dá pra pegar essa bicicleta? Hum, não dá, galera. Vamos pegar esse medikit? Que vai que a gente pensa de kit de primeiros socorros. Opa, vamos beber um pouco, né, galera. Nossa, como que a galera gosta disso, galera. Mas tudo bem. Beleza. Só tá sentado na cadeira? Não, não dá. Ó, vamos assistir uma TVzinha, calma. Vamos assistir uma TVzinha. Gente, eu não vou se passar. Aê. Vamos sentar no sofá. E vamos assistir um pouco. Para, para. Para. Ah. Para fumar, não. Para ficar de pé. Para mudar o canal. E para mudar o volume. Hum. Hum. Vamos lá, então. Bom, já tá na hora de a gente começar a trabalhar, né. Eita. É. Já tá na hora de a gente trabalhar, então vamos pegar nosso carro. Ah. Nossa, eu dancei também. Bom, vamos pegar nosso carro, então. Nosso carro pessoal. Se não me engano, nosso carro pessoal tá por aqui em uma dessas garagens. Ah, acho que tá ali, ó. Naquela ruazinha ali. Vamos lá, então. Vamos andando de boa. Ah, tá ali, ó. Naquela garagem ali, tá o nosso carro. E a gente também tem que seguir as leis de trânsito e tudo também, galera. Vamos lá entrar no nosso carro. Esse carro aqui não é roubado, galera. A gente tá com os carros desde a inícia do jogo. Olá, galera. Ó. Vamos parar que tá no semáforo vermelho. Agora vai ter que esperar o semáforo abrir. Abriu, agora a gente consegue ir. Beleza, galera. Ah, não. Para. Meu carro. Não, não vou fazer nada, amigo. O que é isso, velho? Ah, galera. Nesse caso, a gente... Não. Calma. Calma, que eu fiz errado, galera. Calma, vamos pegar o carro, nesse caso. Pega o carro. Pega o carro. Pega o carro. E agora, vou estacionar em outro lugar. Fiz alguma coisa errada, galera. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pega o carro. Esconde o carro em um... Um lugar que a gente precisa falar e cuidado, moça. O que é isso? Oh, meu Deus! Ó. Agora, a gente pega o nosso telefone. E já liga pra polícia. A gente liga pra polícia. Ó, polícia. Agora, vamos voltar lá naquele cara. Ai, meu Deus. Bicha, acho que eu acabei pegando um poste que tem que ir. Ah, aqui é uma garagem. Ai, gente. Não, vamos andar na rua, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho. Então, vamos dar uma pé. Beleza, galera. Tô me entrando nesse beco. Tô a fim de pegar um avião, galera. Tô a fim de pegar um avião, galera. É, nesse caso, pode ir, né, galera. Ó, mas não pode ir mais. Tem que parar. Calma, gente. Eu só adiantar o carro. Vamos esperar, né, galera. Agora que eu percebi. Mas, ó. Cês tão me ouvindo, galera? Acho que estão, né? Beleza, galera. Vamos seguir a lei de trânsito. Eita. Tem que parar agora. Tem que agora parar. A gente tá agora seguindo todas as leis de trânsito, galera. Quando anoitecer, a gente, obviamente, vai voltar pra nossa casa. Beleza, galera. No caso, eu vou marcar aqui o banco central aqui no mapa. Ah, se bem que não. Abriu o semáforo. Ó, agora a gente pode começar a correr um pouco. Mas bem pouco. Eita. Vamos parar aqui. Depois tem que reformar esse carro. Quase que o caminhão me bate. Beleza, galera. Boa. Abriu. Boa. Abriu o semáforo. Vamos entrar nas docas. Ou entramos nas docas. Não, não é aqui. Tem que tomar muito cuidado pra não bater o carro. Cuidado. Não é aqui que eu quero ir. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. O que será que é aqui? Ah, aqui parece um cinema. Dá pra entrar? O que será que é aqui? Vamos voltar pro carro, então. Ai, queria tanto pegar esse camarão amarelo. Mas a gente não pode, galera. Não, calma lá, amigo. Eu vou... Calma, eu vou voltar. Vou voltar, amigo. Vou voltar. Volta pra cá. Bicho, quase bate o carro. Eita, sai. Ai, o cara tá fugindo, velho. Eu não queria assustar ele. Beleza. 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 Já pode andar. Vamos lá, então, galera. Eita. Eita, eita, eita. Vamos tentar atravessar essa ponte, galera. Eu vou tentar. Boa, boa. 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 Foi pra lá Lembrando que eu nem sei pra onde eu tô indo Tá galera Tô só passeando por enquanto Pela cidade E se vocês quiserem No próximo vídeo Aí eu posso Narrar a história Desse personagem galera Se vocês quiserem Tá Aqui Boa Vamos subir nessa montanha Ó Tamo subindo nessa montanha Depois eu queria subir Na montanha de Hollywood Galera Vixe galera Foi totalmente sem querer Morremos Né Mas Provavelmente agora a gente vai aparecer no hospital Nosso carro Infelizmente Já era Né galera Será que ele já era mesmo? Já era Vixe galera Vixe galera O nosso carro já era Agora só pegando o táxi Agora Eu acho Será que a gente acha um táxi Galera Por aqui Queria achar um táxi Ah Só pedi aqui pelo celular Um táxi Só que é pra isso Eu vou ter que gastar dinheiro Galera Mas tudo bem Acho que é esse Não é táxi Acho que é Beleza Chegou meu táxi Ah não Opa Esse é meu táxi Opa Mano Obrigado Opa Mano Obrigado Opa Mano Obrigado Opa Opa Mano Obrigado Opa Opa Mano Opa Ainda bem Que eu não gastei dinheiro Nenhum Galera O cara Olhou pra mim Eu fiquei com medo Tentar pegar um ônibus Então Moço Não Não cara Não quero roubar Ai Não Não Cara Desculpa Calma Eu vou sair do ônibus Desculpa Mano Não Não Calma Desculpa Cara Eu vou ter que chamar a polícia Ai não Calma Desculpa Velho Não queria fazer isso Calma Vou fazer o seguinte Vou ligar pra polícia 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 Boa Polícia Agora Agora Galera É só Aguardar Ai É só Aguardar Pra ele Desprender Esse cara Ó Polícia Chegou Polícia Chegou Polícia Chegou O cara Fugiu Galera Não Aqui Polícia Aqui Polícia Aqui Polícia 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 Aqui Cara Aqui Seu Polícia Polícia Bateu Num Carro E E Nenhum Problema Meu amigo Que Isso Cara Pra que Violência Pra que Violência Velho Calma Lá Eu vou Embora Então Amigo Ai Ai Agora Acho Que Eu Vou Pegar Um Táxi Pra Ir Pra Minha Casa Deixa eu Pegar Um Táxi Pra Ir Pra Minha Casa É Galera A gente Vai Tem Que Castar Dinheiro Mesmo Pra Ir Pra Nossa Casa Até A gente Conseguiu Um Dinheirinho Se Se Alguém Souver Como Trabalha Aqui No GTA Me Avisem Tá Galera Porque É A gente Pode As Saber E Isso Vai Ajudar Muito Também Nessa Série Galera Beleza Beleza Galera Agora Só Esperar Nosso Táxi Ah Tá Aqui Pô Obrigado Mano Selecionar Um Destino Foo Ué Pular A viagem Custo Extra Extra Polar A viagem Construi Extra Vamos Ver Galera Se Ele Vai Nos Deixar Em Casa E Aí Tá Carregando Galera Ah Boa Sobra 75 Centavos Chegamos Chegamos Em Casa Será Que Ainda Tem Um Carro Veio Vamos Ver Ó Não Tem Tem Mais É Esse Foi O Vídeo Galera Espero Que Cês Têm Gostado E Até Ap O